salve salve galera do são paulês vamos explorar os caminhos de sampa uma cidade inusitada aqui que eu nunca ouvi falar uma cidade chamada cardeal interior de são paulo próximo aqui a região de indéiatuba pelo que eu tô vendo aqui galera é uma avenida principal essa avenida que eu tô aqui é a avenida do comércio avenida onde tudo acontece a avenida chamada nossa senhora da parecida tinha que ter a pracinha principal aqui à esquerda muito bonitinha cidadezinha típica mesmo com carinha de interior a tá só cardeal terminar rodoviário aí de cardeal é sensacional sensacional tomo de lombada pracinha da igreja nossa senhora aparecida padroeira mãe do brasil nos abençoe nos proteja sol de 30 graus eu lembrei um pouco agora de severínia severínia ali a região próxima de olímpia a gente vai ter uma saudade é interiorzão pão o domini lombada a estradinha aqui na região tem várias lombadas entre indéiatuba até chegar aqui a cardeal a coisa linda olha isso galera a planície aqui já passei em várias plantações de cana-de-açúcar acredito eu que seja trigo também um determinado trecho isso é são paulês cara vamos rodar o brasil e o mundo ainda se deus quiser estradinha tranquilinha cardeal pois vou pesquisar no google para voltar aqui futuramente e gravar um vídeo com mais detalhes por enquanto é isso puder se você gostar desse tipo de vídeo curte compartilha comenta se inscreve aí no canal um abraço obrigado valeu falou fuuuu